Júlia, Juliana Estava preocupado em te beijar É que hoje em dia é tão normal Achei que era só um lance casual E me dei mal Ainda bem que eu te encontrei Me beija só mais uma vez E mata o que tá me matando Quero a prova dos nove pra saber se tô te amando E mata o que tá me matando Se a gente tira dez, o nosso amor passa de ano E mata o que tá me matando Quero a prova dos nove pra saber se tô te amando E mata o que tá me matando Se a gente tira dez, o nosso amor passa de ano E chega de interrogação E acaba com essa dúvida do coração E chega de interrogação E acaba com essa dúvida do coração Achei que nunca mais iria te encontrar Que mundo pequeno Seu nome é Jú, Júlia, Juliana Qual era mesmo? Desculpe não lembrar Eu só tava preocupado em te beijar É que hoje em dia é tão normal Achei que era só um lance casual E me dei mal Ainda bem que eu te encontrei Me beija só mais uma vez Me mata o que tá me matando Quero a prova dos nove pra saber se tô te amando Me mata o que tá me matando Se a gente tira dez, o nosso amor passa de ano Me mata o que tá me matando Quero a prova dos nove pra saber se tô te amando Me mata o que tá me matando Se a gente tira dez, o nosso amor passa de ano E chega de interrogação E acaba com essa dúvida do coração E chega de interrogação E acaba com essa dúvida do coração Beto Nunes Felipe Araújo